Música As celebrações do mês do meio ambiente foram marcadas pela realização de uma exposição conjunta na sede do parlamento catarinense, tendo como pauta principal a preocupação com a sustentabilidade ambiental e a situação dos povos originários. O fotógrafo Radilson Carlos Gomes trouxe um projeto sobre a identidade das populações indígenas. Já o artista Faeli Chaves de Moraes buscou despertar reflexões sobre a relação entre lixo, economia, cultura e educação. Eu trouxe aqui para a Casa do Povo, a Leste, duas obras, Antonieta de Barros e o Cruz de Souza. Essas obras são confeccionadas principalmente com sacolas plásticas e todos os outros elementos da economia circular, papel, copo descartável, garrafinha pet, etc. A gente fez uma interferência em seis aldeias das três etnias, Caigang, Xoclém e Guarani, levando uma lambi-lambi de 108 anos que foi restaurada e nós fizemos o retrato deles e utilizando esse retrato para discutir a questão do rosto deles. A programação foi organizada pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marquito do PSOL. A gente marca um mês que todos os anos a gente pode repetir novas edições do Meio Ambiente. Hoje a gente tem aqui finalizando o mês com muita alegria também, porque finaliza apresentando essa exposição de arte que sensibiliza para a cultura, mas também sensibiliza para as questões ambientais. Música 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 Música